Eles iam fazer um filme E fazer um filme dá muito trabalho Exceto quando não se consegue fazer o filme A atriz principal O casting A surpresa E a atriz principal Agora é que a aventura vai começar Sal, sábado, na sec Tomas, o que é isto, pá? Estás a pensar que tens de bater a brincar